Oi pessoal, e aí gente, tudo bem com vocês? Bom dia! Então pessoal, passando aqui para estar mostrando para vocês, onde eu coloquei a minha sapatinha, nesse tronco aqui, esse vasinho aqui que eu andei pintando, essa caixinha de água, de dar descarga, e ficou bonitinho. Pessoal, vou passar aqui rapidinho, para estar mostrando para vocês as minhas orquídeas, aquelas que foram queimadas e até mesmo que eu já consegui fazer alguma coisa por elas. Aqui, essa bonitinha aqui, estava cheia de botão, mas devido à friagem, acabou que ela veio só uma florzinha, olha, tá vendo gente? Só uma florzinha, bem perfumada ela é, tá bom? Aqui ó, a bichinha, lutou, 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 até que se abriu uma, né? Vocês estão vendo, pessoal? Ela é uma cateleia, né? Uma cateleia e eu vou ver aí, viu? Se esse celular vai me ajudar a estar fazendo esse vídeo, caso contrário, se ele parar, eu vou colocar na comunidade para vocês o comunicado, tá bom? Olha aí, a florzinha. E aqui ó, pessoal, eu estou mostrando, né? As que foram queimadas, ó. Algumas eu andei tirando folhas, outras eu deixei. Essa daqui está para se abrir, ó, que bonita. Essa é aquela minha branca maravilhosa que vai se abrir. Vocês se lembram? A primeira vez ela veio uma floração só, a segunda vez ela veio mais duas floração, e essa é a terceira vez ela veio com três botões para se abrir, né? Essa é aquela minha alba, tá bom? Bem branca, aquela minha paixão, né? E aqui ó, vou mostrar para vocês um pouquinho do meu, das minhas vandas, olha, algumas também chegaram a ser atingidas pelo gelo, eu acredito que não vai causar problema nenhum com ela, né gente? Porque eu já andei olhando e seja feita a vontade de Deus. E aqui ó, eu vou andar aqui um pouquinho, vou voltar por aqui com vocês. Ó, aqui está o meu simbídio, né? Esses meninos aqui ó, eles não sentem nada com frio, com chuva, com sol, com gelo. Eles não estão nem aí, né? Estão maravilhosos, tá bom? Aqui está aquela lá que vocês gostaram, que eu ganhei da Jaci. Vocês falam, Elza, quando ela se abrir a floração, você mostra para a gente. Ainda não se abriu, tá gente? Quando se abriu eu mostro para vocês. Ó, só se salvou quatro botões, tá? Devido ao frio, os botões às vezes não resistem, né? Isso? Aqui eu vou passar um pouquinho aqui com vocês, o que eu andei arrumando aqui ó, andei ajeitando aqui, arrumando, oncídio, meus oncídios aqui sofreram bastante, aqui, tá vendo? É, meu, ó aqui, a minha catuleia pernambucana, como que ela está aqui, né? Eu vou tirar todas essas folhas, vou estar aproveitando algumas e vou estar colocando nesse tronquinho aqui ó, ó esse broto que lindo ó, já era, né? Já era mesmo, tá bom? E aqui ó, são as minhas twinkle, que eu acabei passando tudo para esses vasinhos, tá vendo? Vou mostrar aqui para vocês, aqui eu tenho um lindo, os meus dendobros estão tudo se preparando para florir e aqui eu tenho um muito lindo florido ó, eu acho que eu vou tirar o simbídeo que está na sala e vou passar esse daqui, tá bom? É, aqui ó, passando, queimou tudo ó, tá vendo? Olha essa daqui, estava com as folhas lindas, 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 né? Mas infelizmente acabou se queimando. aqui, passando para cá, essa continua firme e forte, ó os meus dendobros, tudo peladinho, meus dendobros, frutis sem floram, né? Todos queimadinho, todos, quase todos caíram a floração, ali tá a capuz de freira com a haste floral, ela é uma coisa mais linda, né? Vou andar rápido porque esse celular não aguenta nada, não é isso? Aqui a minha, vamos ver aqui, né? Calma de minha alma, é assim que eu chamo ela, tá gente? Ela é assim uma orquídea, a Sarah é apaixonada por ela, né? Ela é muito linda e eu vou estar mostrando para vocês quando ela abrir a floração. Aqui são aquelas minhas micros, né? Ali é aonde eu vou, ainda vou arrumar esse, esse, esse oncídio, né? E aqui estão as minhas falianopes, né? Uma amiga perguntou para mim aonde estava a minha falianopes que eu passei para a telha, tá aqui, ó, ó, como ela tá bonita, olha aqui, folhagem, raízes e uma haste floral para se abrir, olha só, tá vendo? Aquela dali eu tô salvando ela, vamos ver, tá bom? Então é assim, tô mostrando, tá bom? E lembrando a vocês que sábado, sábado, não sei qual vai ser o horário, nós vamos ter live de novo, tá bom? É, quero agradecer a todos que têm aí participado da, da minhas lives, né? Mostrando aqui para vocês, ó, eu vou chegar aqui, aqui é a minha ceboleta, tá gente? Essa minha ceboleta, pessoal, ela estava numa jangadinha, mas ela sentiu muito, olha aqui, ó, eu passei ela para esse tronquinho e estou regando todo dia, né? Porque ela necessita dessa rega, né? Isso, e eu passei ela para cá, porque ela não estava se dando bem na minha jangadinha, tá? Então eu percebi, já tirei ela e passei ela para este lugar, tá bom? Aqui é o meu Dendobrio, é o Fibriatum, né? Ele já está assim, ó, se preparando, eu não sei se é floração ou se é cake, né? Mas vamos ficar aqui prestando atenção para a gente poder estar vendo. E ele está cheio, tá? Cada um cantinho dele aqui, ó, nas folhas, tem, tem, tem um aqui, ó, tá vendo? Ó, sempre desse jeito. Vou chegar perto das meninas sofridas aqui, ó, que estão aqui sofridas, né? Isso, olha aqui, que, olha, gente, olha as folhas, mas não fique triste não, tá? Porque vai dar tudo certo. Olha aqui, passando assim, mostro assim para vocês, olha, tudo se recuperando, tudo sentida, tudo testinha, olha só, pessoal, mas o importante que eu vou conseguir salvar essa menina, viu, gente? Um grande beijo, tchau, até o próximo vídeo, beijo!